Hoje nós vamos rezar o segundo dia da novena de ano novo para consagrar o nosso 2022. Eu sou Aline Brasil, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Se inscreve, deixe seu like, ative o sino e já envie esse vídeo para que mais pessoas possam experimentar essa palavra de libertação e de cura física em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O versículo de hoje, nós estamos meditando sobre saúde física. Diz assim, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 19 ao 20. Meus amados, na cruz de Cristo, na cruz do nosso Senhor Jesus, nós já temos a garantia de que todas as nossas enfermidades já foram levadas, as enfermidades do nosso corpo já foram curadas e a palavra testifica isso. Portanto, a oração tem poder para curar? Sim, o Senhor pode realizar cura divina ainda nos nossos dias. Por isso, nós não podemos deixar de clamar. Tenha o diagnóstico que for da doença mais impossível que for. Porém, eu quero convidar você para viver um 2022 diferente, porque existe ainda o meio natural do qual nós somos responsáveis. Então, nesse novo ano, nós precisamos olhar para a nossa saúde, para esse templo do Espírito Santo que somos nós, e que nós devemos cuidar com todos eles. Então, nós precisamos pensar em uma prática de exercícios físicos e também em uma alimentação mais balanceada, além também de procurarmos o médico, fazer aquelas consultas e exames, claro, sem nenhuma neura. Mas buscar, sempre estar procurando, olhar, cuidar da nossa saúde, com esse zelo com o nosso corpo, porque nós somos templos do Espírito Santo. Combinado? Não fique se cobrando, mas comece fazendo um pouquinho, não coloque metas tão altas. Ao invés de falar assim, ah, eu quero perder 20 quilos em 10 dias. Coloque uma meta mais baixa. Quero perder 1 quilo em 10 dias, ou 1 quilo em um mês. Imagina 1 quilo em um mês, gente, em um ano. E também atividade física. Eu não posso fazer uma hora de caminhada. Vou começar com 5 minutos, mas o importante é começar. Oração para todos os dias. Senhor Jesus, nesse dia quero fazer a minha consagração para o ano de 2022. Não buscando que o Senhor faça a minha vontade, mas oferecendo as minhas intenções. Você pode falar suas intenções ou escrever aqui nos comentários. Para que se cumpra sobre elas e sobre toda a minha vida a Tua soberana vontade. Eu te louvo pelo Teu amor, pelo Teu cuidado em cada situação em minha vida. E também em todas as situações que eu não tenho conhecimento. Ajuda-me, Senhor, a não me contentar apenas com a bênção, mas trilhar fielmente o mesmo caminho que o Senhor trilhou, abraçando a salvação com tudo o que ela comporta, a cruz e a ressurreição. Eu quero, Senhor, assumir o meu posto, acolhendo, vivendo e atuando pela unção do Espírito que está sobre mim, através de Jesus. Eu quero me levantar em 2022 como um novo Cristo nessa geração. 2022 pertence a Ti. Cada dia, cada hora, cada minuto da minha vida. A minha casa, a minha família, o meu trabalho, o meu estudo, os meus projetos, tudo o que eu possuo. O poder, o domínio e a força estão em Tuas mãos, Senhor. Senhor, governa, impera e reina. Abençoa, Senhor, a minha vida espiritual. Abençoa a minha saúde física e emocional. Abençoa a minha família, meu trabalho. Liberta-me dos vícios e do pecado. Cura-me das minhas enfermidades físicas e emocionais. Restaura a minha história, Pai. Em nome de Jesus. São Miguel, São Gabriel, São Rafael e santos anjos da guarda, combatei e rogai por nós. Maria passa à frente, pisa a cabeça da serpente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.